A minha felicidade Que encontrar um lugarzinho pra morar Seja nos teus pensamentos Nos teus sonhos ela quer estar A minha felicidade Que encontrar um lugarzinho pra morar Prateado pela lua Como o brilho do teu olhar Esse amor É chama que arde sem fogo Um rio ao caminho do mar Meu beija-flor Meu luar A esse amor Derrama em mim Sua canção A flora do ventre É a canção O milagre da vida É o amor A minha felicidade Que encontrar um lugarzinho pra morar Seja nos teus pensamentos Nos teus sonhos ela quer estar A minha felicidade A minha felicidade Que encontrar um lugarzinho pra morar Prateado pela lua Como o brilho do teu olhar Esse amor É chama que arde sem fogo Um rio ao encontro do mar Meu beija-flor Meu beija-flor Meu luar Ah, esse amor Esse amor Derrama em mim Sua canção A flora do ventre A paixão O milagre da vida É o amor O amor O milagre da vida É o amor Vamos afinar? O milagre da vida É o amor Aê! O milagre da vida